Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho, saque feira, não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Iz upwards fortim, tá fortim, ela diz que não Seu cabelo eu puxo fortinho e na tua check bota o fortão Iz tuvo forte, tá forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo fortinho e na tua check bota o fortão Izienie fortim, tá forte, ela diz que não Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fordão E se é o DJ Serpinha, o moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão 2-0-2-2, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E é o bala do galodão, de cantinho sai que feira não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 E Zyfone fortinho, tão fortinho, ela diz que não Seu cabelo, eu puxo o fordinho Na tua check, bota o fortão E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão E se é o DJ Serpinha